Fala pessoal, aqui quem fala é o V, bem-vindos a mais um vídeo no canal do VS, hoje eu trago pra vocês Top The Secret Mine, a continuação da nossa aventura e vamos ver até onde a gente chega aqui né. Então do último episódio pra cá eu morri 8 vezes, achei 5 dos nossos habitantes lá que a gente tá tentando resgatar, vamos lá continuar aqui e ver o que o jogo tem pra gente né. Vamos lá, aqui foi exatamente onde a gente parou da outra vez né, foi aqui, opa parece que tem uma corda aqui ó, pra lá não tem nada, acima também nada. Tá, 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 tá. Ah, tem uma alavanca ali, agora que eu vi a alavanca. Boa. 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 Interessante, interessante. Não dá pra subir ali né. Aqui dá pra vir alguma coisa? Não. Ah, essa parte aqui em cima, deixa eu tirar o mouse aqui da frente, mas essa parte aqui eu achei que podia ter algum bicho ali né. Algum cidadão que a gente tem que salvar né. Tá. Parece trap em. Como eu imaginei era uma trap ali. Água deve ser morte né. Hum. Então é uma dessas aqui né. Sim. Será que é aqui gente? Tô perdido. Ah, aqui ó. Aí. Opa. Corre, Berg. Corre. 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 O louco. Me ferrei que não era isso Pelo jeito Pra cá eu acho que também não é Hum, agora Agora se pegou Será que era ali mesmo? Ah, que garoto Tinha que ficar fuçando ali naquela ali Jogo bem interessante Mas ainda não é isso Tá faltando alguma coisa E agora Ah, aqui ó Rapaz Vamos Aê Ligamos a bomba aqui Beleza, mais uma fase Tem os sons, né? Em 3D aqui Então eu ouço exatamente no mesmo lado que Opa Eu vi, hein? Opa Mais um aqui Eu vi uma coisa ali, hein? Ali tem um bicho Ali tem um bicho Boa, 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 boa Olha que sorte, cara Como eu sou burro, né? Mas como eu sou burro Bem, agora a gente já sabe o que tem que fazer, né? Vamos correr aqui Esperar ali, ó Ali tem uma A tensão ali que quebra, né? Provavelmente aquele bicho vai cair aqui no buraco também, né? Aê, logo imaginei Pra lá acho que não deve ter nada, né? Então vamos seguir Como eu tava falando pra vocês Eu me envolvo muito com esses puzzles Eu gosto bastante Opa E aqui Nada pra lá Tá Não consigo mexer ali Opa Ixi Não era aqui, não Provavelmente É primeiro de um lado Vamos ver aqui Corre, Berg Corre Olha, não é ali, né? Vamos ver qual que será a sequência Aí 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 Tá irmão, agora o que você quer que eu faça? Eu vou voltar ali e vou ver, né? Porque eu perdi alguma coisa no caminho e não tô sabendo. Será que tem alguma coisa pra clicar aqui? Eu não tô entendendo, é bolhunfas, cara. Vamos subir ali e vamos ver se tem alguma coisa ali pra cima, hein? Eita, já começou a complicar aqui, hein? Nossa, começou o turmo! E agora, o que será esse puzzle? Se eu movimento pros lados ele não deixa. Pra cima sai da tela e pra baixo não faz nada. Não consigo usar mais essa alavanca. Opa, agora entendi. Calma aí então. Não é. Ah, que chato! Primeiro não é. Primeiro não é. Aí. Então é um, três. Um, um, três. Um. Dois. Eita. Um, três. Ah. Um, três. Um. Dois. Quatro. Quatro não era. Começou porra. Foi o mesmo que eu fui. Um, três. Um. Três. Dois. Quatro a gente já sabe que não é. Um. Três. Um. Dois. Quatro. Não. Três. Um. Dois. Um. Quatro. Três. Um. Dois. Um. Quatro. E agora? Três. Aê, garoto. Bem, gente. Ali é o seguinte. Eu fui apertando nas bolinhas ali. Eu aperto o control, né? E aí eu ponho pro lado pra seguir pro próximo. Interessante. Interessantíssimo, na verdade, né? Opa. É isso. Ô, losco. Tá, quais são as chances de ter um aqui embaixo? Aí, ó. Sabia. Tem que tomar muita cuidada aqui pra gente não passar por algum lugar, assim, que é importante, né? Agora aqui, por que que tem isso, né? Ah, tá. Por causa disso. Hum. Aqui os bichos é tudo infestado. Eita. Vai, Baird. Vai. 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 Ô, louco, cara. Que negócio difícil. Opa. Aê, garoto. Ouviu um barulhinho estranho, né? Logo percebi ali. Tá alguma coisa estranha. Ô, louco. Que isso? Olha ali em cima, rapaz. Vem, pessoal. Passei já algumas fases, então eu vou ficar por aqui. E se você quer ver mais de Tob aqui no canal, deixa aí nos comentários, né? Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.